Rádio Cultura FM, 100,9 MHz, a Rádio Pública do Distrito Federal. Rádio Cultura FM, 100,9 MHz, a Rádio Cultura FM, 100,9 MHz, a Rádio Cultura FM. Eu estava em Paracatu, mas eu sei que você comandou legal aqui o Degusticultura. Eu fiz carreira solo, Sartorella. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. Sartor me abandonou semana passada, mas por um bom motivo, mas o programa deu tudo certo, Sartor. Mas seja bem-vindo de volta. Eu tentei acompanhar lá de Paracatu, mas a internet não estava muito boa, mas eu vi que estava tudo certo. Pois é, Karina, estamos com mais um programa no ar, sexta-feira, 18 horas, a melhor hora da semana, começando aqui para a gente agora, convidados já aqui no estúdio, Karina. Daqui a pouquinho, quem está subindo no palco do Academia Café é a Thaís Siqueira, lançando trabalho novo, cheio de coisa para contar para a gente. Ela já está aqui com a gente no estúdio. Pois é, com o Marcos Moraes, que vai fazer o acompanhamento também. Daqui a pouquinho, bate-papo, vamos falar sobre esse show. Teve aí o financiamento coletivo, que eu sei que foi um sucesso. Daqui a pouquinho ela vai contar para a gente e temos outras atrações também. Pois é, semana que vem agora tem mais uma edição de um projeto muito legal que acontece lá na cervejaria criolina, que é o Pão e Circo. E eles vão estar aqui com a gente falando também sobre esse projeto, que tem uma proposta muito legal de levar o teatro, o circo, para espaços diferentes da cidade. E tem dado muito certo. A plateia tem acompanhado, o público tem ido. E aí a Beatriz e o Daniel vão contar. E a Júlia vão estar aqui também contando um pouquinho sobre esse projeto. Exatamente, esse projeto que faz parte do coletivo Instrumento de Ver. Instrumento de Ver. Um coletivo muito bacana na cidade. Então, você que não conhece, continue com a gente, que daqui a pouquinho a gente conta tudo. Ó, você também que está ouvindo a gente aqui pela Rádio Cultura FM. Também estamos ao vivo pelo Facebook, nossa página facebook.com.br. Deguste Cultura. Estamos dando um tchauzinho aí, também vê a gente por aí e ouça a gente pela rádio. Bom, agora são 18 horas e quantos minutos? 8 minutos, chegou a hora de entrevista. Pois é, minha gente, agora a gente entrevista aqui no Deguste. Nós temos o prazer de receber mais uma vez aqui conosco, ela, essa cantora e compositora brasiliense de Goiânia, né? Thaís Siqueira, tudo bom? Tudo bem, Karina? Tudo bem, Sartor? Tudo bem, prazer ter você aqui. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Legal. Nós estamos felizes também. Da outra vez a gente divulgou aqui, você não estava aqui, mas mandou e-mail uma música, que a gente divulgou o seu financiamento coletivo, desse seu CD Ardências. Isso, isso. E deu certo, né? Conta pra gente aí. Era véspera do show que a gente fez pra acelerar o processo, né? Pra impulsionar o processo. Então, foram meses, né? De um trabalho de envolvimento com o público, de engajamento de plateia. É um trabalho desgastante, assim, mas é um trabalho que valeu muito a pena, assim. Trazer essas pessoas pra perto e ter esse retorno positivo, né? A gente conseguiu superar a meta. Que bom, hein? Isso é muito legal. É, fiquei muito feliz. E... Ah, vamos entrar no estúdio agora terça-feira pra gravar. Já temos a data do show de lançamento já marcada. Esse é o primeiro CD. É meu primeiro CD. Que massa, já começou assim. E a gente vai lançar o CD e o EP que eu já tinha gravado e não tinha sido lançado também. Que legal. Ou seja, é filho primeiro aí, hein? É. Cheio da expectativa de certo pra esse projeto. Com certeza, com certeza. Muito tempo de planejamento, Thais? Bastante. Foram meses de pesquisa pra lançar a campanha no ar, né? Porque eu queria lançar com sucesso. Então, eu não queria lançar de qualquer jeito, assim. Então, tem as suas... Tem alguns cursos, né? Na internet. Tem os Caminhos das Pedras lá e... Enfim, também criei isso de acordo com o que eu sou, né? De uma forma original, né? E... É isso. Deu certo. Tá aí chegando aí o primeiro filho. E aí, é um CD totalmente autoral, né? Então, tem... Além de ser o primeiro, é só música minha. Que bacana. E, Thais, hoje... Daqui a pouquinho, né? Nove horas da noite, você vai estar lá na Academia Café, fazendo um show ao vivo, acústico. Isso. Isso. É um show... A gente chama de um show de pré-gravação. Tipo um ensaio aberto, né, Marquinhos? É isso. A gente vai entrar no estúdio e aí a gente pensou em apresentar as músicas pro nosso público, pra pedir opinião. Já que foi todo participativo o processo, vamos continuar de uma forma participativa. Que legal essa ideia, viu? Acho massa, né? Você pediu ajuda das pessoas, as pessoas te ajudaram. Agora, é uma forma de você retribuir também, elas se sentindo participativas na escolha do repertório do disco, né? E a maior parte das músicas é inédita. A gente já apresentou algumas, mas a maior parte é inédita. Então, também é uma forma de mostrar em primeira mão, né? O que vai estar no CD. E, pra gente, é legal que a gente tá amadurecendo o trabalho, né? Assim, quando a gente leva pro público, também é uma forma de amadurecer. E de ouvir esse retorno, né? Porque aí também já é um investimento mais certo. A gente já vai gravar as músicas que a gente sabe que a plateia aprovou. Thaís, vamos começar já com música? Já que você falou de primeira mão, que tal? Mas antes, vamos dar uma boa noite aqui pro Marcos Moraes, nosso grande... Muito bem, o Sartorello. O Sartorello é mais educado que eu. Você tá vendo, Marquinhos? Marcos Moraes, aí tá fazendo a direção artística também. É que o Marquinhos é de casa, gente. A gente já tá aqui, ó, desde cedo, no papo aberto, né? É verdade, verdade. Marquinhos, diga aí, você tá fazendo também a direção... Isso. ...desse trabalho da Thaís? Isso, estamos... Eu e Thaís, né? Nesse processo, tanto de escolha de repertório... É porque a Búlva falou, mas tem música dela que é tipo de 2012. Nossa! Não, muito antes. Tem muito antes. Muito antes. Então, tem... Então, tá... O que tá acontecendo é isso. Essa escolha do repertório, o que vai entrar direitinho, pra ver... Pra dar uma cara mais... Uma cara pro álbum assim, né? Uma concepção musical também, né? Pra não ficar aquela coisa solta, sei lá, né? Já teve uma pré-seleção pro show, né? Isso. Vários que a gente já tirou... Já rolou um Lima no monte. Mandaram o senhor Lima, né? Tem que ter, exatamente. E é um processo difícil, deve ser bem doloroso. É, não, mas assim... Legal, então... É difícil, mas não dói tanto, não. Deixa... Deixa aí, né? Deixa aí, daqui a pouco vem mais isso. O legal é que, como são criações suas, né? Você tem certeza que elas vão ficar ali. Na hora que você quiser, você vai lá e... É... Pega, né? Não, mas o processo criativo é assim. Todos os compositores falam a mesma coisa. Nem tudo que você compõe, você leva pra... Então, tem uma parte ali que é a aprendizagem do próprio processo mesmo. E, como a Karina falou, vai vir mais. É a preparação pra algo melhor que virar, né? Também tem isso. Deusa Música vai continuar comigo. Como diz o Sérgio Magalhães, ela... A professora dos músicos e tal. Vai continuar mandando. Vamos ouvir, então, uma música? O que você acha que a gente pode ouvir agora? A gente vai fazer Lua de Deixar, uma parceria minha com o Vinícius de Oliveira. Um e Deixar, né? Ah, grande Vinícius, manda um abraço pra ele aí. Queridíssimo, bem-vindo. Aliás, eu quero dizer que o Vinícius, ele agora também participa do programa Barracão aqui todo sábado, aqui na Rádio Cultura, das 10h ao meio-dia. Já fui convidada dele. E o Vinícius tá dando uma agenda do samba. E, olha, vou falar pra ele que ele é um ótimo locutor, um ótimo apresentador, cara. Fantástico, eu fiquei fã dele. Tá me escondendo o jogo, hein, Sartor? É, Vinícius de Oliveira, da Dora Roda, da filha de Dona Maria, fazendo um trabalho solo. Então, vamos lá, Thaís. Vamos lá. Veja só Convido, amor será Seu jeito de olhar É tão bonito E eu sonhei Em ver você chegar Pelos braços de manja Dona Janaína Pra eu te amar Até o dia nascer e o sol se pôr Mas quando anoitecer e a luz se for Vem o sorriso da lua desrechar Vem o sorriso da lua desrechar Sente o som te embalar Deixa o amor te soltar um pouco mais É com você que eu vou ficar Até o sol raiar Até o dia nascer e o sol se pôr Mas quando anoitecer e a luz se for Vem o sorriso da lua desrechar Vem o sorriso da lua desrechar Que lindo, que lindo. Obrigada. Que bonita essa música, um ingeixar mesmo. A Siqueira com Marcos Moraes ao vivo aqui. Como é que chama essa música mesmo? Lua de Jeixar. Lua de Jeixar. Que bacana. Me deu saudades lá da terrinha, viu? Eu sabia que ele ia dizer isso. E jeixar é um ritmo musical, mas também é uma palavra que remete a uma ancestralidade, né? É uma palavra aí que tem um mistério e aí essa lua cheia de mistérios, né? Que também o amor é isso, né? O amor é essa coisa misteriosa. E a música consegue levar a gente justamente para esse lugar do mistério. A gente consegue entrar num clima. É um ritmo que favorece isso. Então, está tudo lindo. Parabéns. Me fala então quem está com você, além do Marquinhos aqui, que eu estava fazendo direção, mas quem é que está, esse time bacana que está com você no show e também que imagino que ele vai estar na gravação do disco. Sim. Eu estou trabalhando com essa banda desde o ano passado. Muito feliz, porque são músicos primorosos, assim, estou feliz demais de estar com eles. Então, é o Marcos Moraes, no violão e na guitarra, né? Direção musical. Sandro Souza, excelente baterista que se recuperou, passou por um momento difícil, né? Foi acidentado e está ótimo. Cheio de alegria, cheio de vontade de tocar. E Igor Diniz no baixo. Então, essa é a banda base, é a banda base, né? Assim, e aí a gente tem convidados especiais no disco, que não vão estar hoje no show, mas vão estar no disco semana que vem, né? Dia 18 a gente entra em estúdio, terça-feira. Vamos gravar lá na Casa do Som do Dudu Maia. Então, a gente tem participações, principalmente dos parceiros, vai ter Vinícius Oliveira, vai ter Alberto Salgado, vai ter Simone Guimarães, parceira numa música. e vai ter Pedro Vasconcelos e outras parcerias que a gente... Só a gente voa! A produtora está falando aqui um segredo. É, Paulinha. Isso é legal, muito bom. Vem cá, Thaís, me fala uma coisa. E tem também a nossa produtora, Paula Daniela, queridíssima, que vai fazer a produção desse show, vai fazer a produção executiva do disco e a produção do lançamento também, que é dia 7 de novembro, hein, gente? Já pode deixar anotado. Com certeza, tem que avisar a gente aqui na festa, hein, para a gente divulgar também, Thaís? Com certeza. Agora, vem cá, primeiro CD, álbum Ardências. Conta um pouquinho para a gente o que vai... Como é que você definiria esse seu trabalho? Você que já está aí há tantos anos nessa carreira, sempre trazendo músicas bacanas, apresentando coisas diferentes para o público. Nesse primeiro CD, o que tem que ser nele? Ah, é muito... Tem muito de mim nele, assim. Eu considero que eu faço uma música popular brasileira contemporânea. Então, tem todos os ritmos brasileiros, tem samba, tem de geixá, tem baião, tem bolero, enfim, tem um monte de coisa, mas sempre com uma pegada contemporânea. E aí, o Marcos Moraes tem esse tempero, então, ele ajuda a trazer para esse lado. O nome do disco Ardências é o nome de uma das canções, né? É uma canção que instiga, todo mundo fala, nossa, o que é isso, Ardências, né? É uma palavra, assim, que é muito usada na música brasileira. É mesmo? É, não Ardências, mas Arder. O Chico Buarque fala muito disso, vários compositores falam. É uma palavra ambígua, que remete às questões da alma, né? A alma arde de dor, arde de prazer, arde de amor, né? Então, a canção que fala... É a palavra da intensidade, Ardência, né? É, forte demais. Isso, ela remete a uma sensualidade, mas remete também a essas outras questões. A canção Ardências mesmo, é uma canção feminista, que fala de... Como é absurdo que, até hoje, até os dias atuais, alguns comportamentos são aceitáveis apenas para os homens e são criticados quando são femininos. Então, Ardências entra nesse sentido, né? Tipo assim, a mulher também pode passar Ardências, não só os homens. E é muito chato ficar criticando uma mulher por isso. Na verdade, quem faz isso é que fica mal na fita para mim, né? Não a mulher que está vivendo a vida que ela quer viver. Com certeza. E aí, então já começa por aí, já falando dessa questão feminista. Ou seja, tem uma questão toda social também por trás desse seu trabalho. Também, com certeza. Outra música, assim, que fala de uma questão social é a música Alcaçuz, que é Samba do Procurado. É uma música em parceria com a Simone Guimarães e o Alberto Salgado. Fala sobre o massacre de Alcaçuz, que foi no Rio Grande do Norte. E sobre a questão da humanidade do preso, né? Atualmente, a gente vê... Infelizmente, a gente vê essa questão, assim, de linchamentos públicos, das pessoas serem muito julgadas por pequenos crimes, né? Enquanto... Ou, às vezes, até pré-julgadas, né? É, pré-julgadas mesmo. Levando em consideração que boa parte, né, da população carcerária no Brasil aguarda julgamento, né? Há anos. Então, a amorosidade é um problema. Enquanto a gente vê crimes de colarinho branco, assim, é muito triste. A gente vê ladrões de galinha sendo linchados em praça pública e crimes de colarinho branco sendo perdoados, como a gente viu recentemente aí, né? Estamos vendo, né? Ontem, hoje e até... Enfim, estamos vendo aí muita coisa acontecendo, né? E aí, traz essa questão da humanidade do preso, né? Todos somos humanos, né? Enfim. E a importância é de olhar para esse lado. Vamos ouvir mais uma música? O que você gostaria de apresentar para a gente? Vamos fazer... Não há tempo de ficar parado. É uma música minha. Vamos lá. Vamos lá, então. Thaís Siqueira aqui com a gente no Deguste Cultura, Também ao vivo pelo facebook.com.br Deguste Cultura Não, não há tempo de ficar parado Não, não há tempo de ficar molhado De tanto chorar Não, não há tempo de ficar parado Não, não há tempo de ficar molhado De tanto chorar Não, não há tempo de ficar sozinho Lembrando do fora Lembrando do fora que ela te deu Vem, há tanto brilho lá fora Vem, há um lindo dia agora que a aurora fez Vem, há tanto brilho lá fora Vem, há um lindo dia agora que a aurora fez Não, não, não há tempo de ficar parado Não, não há tempo de ficar molhado De tanto chorar Não, não há tempo de ficar parado 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 Não há tempo de ingresso Mas acredito que quem correr ainda dá tempo de chegar Vai ser uma noite especial demais A gente está no calor da emoção Para entrar no estúdio para gravar Vamos apresentar as músicas Vem ajudar a gente a escolher Vem chegar pertinho da gente Lá, a Academia Café é um espaço muito legal Muito agradável Está acolhendo muito bem a cena musical Cada coisa bacana A programação cultural está muito forte A própria decoração do café é voltada para a música de Brasília Então, esse clima mesmo musical Lá é uma escola também Lá em cima tem uma escola Então, tem toda essa valorização da música E a gente vai estar fazendo música autoral Música autoral de Brasília, gente Brasília Vamos ter esse dia Com muita garra Muito amor Com certeza E muita dificuldade que a gente sabe que também não é fácil, né, Thaís? É, muita batalha, né? É batalha mesmo É batalha da artística A gente tem que... É muito amor na causa Bom, eu já soube aqui que o Marcos Moraes também já tem disco pronto Vida para ser lançado Aliás, eu soube que está pronto Quando fala que está pronto Porque está pronto mesmo, né, Marcos? Era segredo? Como disse, agora já não é mais Não é mais Nossos ouvintes aí Está pronto Até dizer que não falou nada Foi o Paulinho que falou Está pronto, está pronto Como é que... Qual é a previsão? Tem alguma previsão de lançamento? Previsão de lançamento Final de setembro, começo de outubro Bacana, cara Ele está pronto, gravado Mas a gente tem que fazer uma capa ainda Para colocar no Spotify direitinho com a capa Mas o conteúdo está pronto, né, musical? Está tudo certo Está tudo certo Vou mexer Já chega Dá um trabalho, cara Dá muito trabalho Gente, o seguinte O Marcos Moraes, ele toca com praticamente todo mundo Nessa cidade, assim E é legal você também ter espaço Para você apresentar a sua música, né? Acho que isso é importantíssimo Mas, na verdade, eu confesso que eu tenho uma sorte, assim De todos os trabalhos que eu tenho participado As pessoas me dão espaço para eu me expressar dentro do trabalho delas Está aqui a Thaís, que não me deixa mentir Então, eu sempre estou feliz com a situação, assim, de verdade O Marcos faz tanta coisa que eu acho que deve pensar assim Ah, meu, já está lá Deixa lá, daqui a pouco sai Deixa eu pegar aqui os outros projetos Isso é quase um problema, carinho Isso é quase um problema Eu quero saber uma coisa Tu vai vir aqui? Eu quero Posso vir aqui? Pode Primeira mão? Posso? Pode Posso, eu quero Ó, promessa de dívida Lançamento solo aqui do Marcos Moraes Eu quero, eu quero Gente, muito obrigado Marcos Moraes, obrigado Thaís Siqueira Muito obrigada Parabéns demais pelo seu trabalho Obrigada E que bom que deu tudo certo, né? O financiamento coletivo Que vocês vão estar hoje Vão entrar no estúdio terça-feira Muito legal ver, assim, que isso é fruto de muito profissionalismo Planejamento, muita dedicação E eu fico assim, eu fico muito feliz mesmo De ver que batalhou, deu certo e tá rolando E pra gente, isso aqui é São boas notícias, né, gente? O país tá mergulhado em notícias tão horrorosas E é muito bom a gente falar que é um artista independente Um artista independente tá indo O financiamento coletivo É, a gente vê o nosso FAQ ameaçado E isso desmotiva alguns artistas Mas é o recado que eu dou Ó, não se desmotive Existem outros caminhos Não desiste por causa de FAQ Que vai buscar outras histórias E aí você vai crescer Independente de qualquer, né? Muito bom, Thaís Siqueira Parabéns Bom show Obrigada, vale a gente Parabéns pelo programa Obrigado A gente vai encerrar então Ouvindo mais uma música da Thaís Dessa vez gravada Isso, amado É, uma das músicas do disco Que a gente espera que vai entrar É, parceria minha com o Dudu Sete Cordas Legal, vamos lá então Tô, Thaís Siqueira Aqui no Degusto e Cultura Tô, Thaís Siqueira Tô, Thaís Siqueira AAAAA A CIDADE NO BRASIL 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 Então é só você apresentar, entrar no site do festival, festivalcoma.com.br Aliás, um festival muito legal, com uma programação musical, minha gente, incrível e trazendo várias discussões importantíssimas para a cena musical, para a cena independente, para a cena das rádios, enfim. Vale muito a pena participar e estar por dentro dessa programação de um festival da cidade. E o degusticultura vai estar lá com certeza. Então você que é artista, quer participar, mostrar o seu trabalho no Festival Coma, até o dia 25 de julho, entra lá, festivalcoma.com.br. É isso aí, Sartor, olha só, minha gente. O tempo está friozinho na cidade, né? Ainda, né? Que loucura, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas uma coisa é fato. Muita gente que mora na rua passa frio e o índice de morte aumenta muito. Então vamos fazer a nossa parte e doar agasalhos e participar também de um evento incrível que a cidade faz, que é o Sarau Quente. Esse evento que já está aí há alguns anos vai acontecer nesse domingo, lá no Terraço Shopping, ao meio-dia, até às 8 horas da noite. Vários artistas, né, Karine? Exatamente. Começa meio-dia com o Sarau Poético, trazendo aí Noelia Ribeiro, Luiz Felipe Vertelli, Carla Andrade, várias pessoas bacanas. Vai ter show com Alberto Salgado, César de Paula, Cordas Brasileiras com Vida, Igor Diniz e Sandro Souza. Ou seja, uma programação intensa, cultural bacana durante todo o dia. E o que o Sarau Quente pede pra você é que você doe agasalhos. Vale luva, vale cobertor, vale casaco, vale bota, vale calça. Gente, vamos ajudar, né, porque tem muita gente aí que passa dificuldade enquanto a gente aproveita esse friozinho. E vai lá curtir, né, um som com tanto artista bacana da cidade, no Terraço Shopping, a partir do meio-dia, né? Isso. Música, dança, teatro, poesia, tudo junto e misturado. Vamos lá fazer parte desse evento solidário. Bom, e um desses artistas que vão participar é o Alberto Salgado, grande figura, grande artista aqui da cidade, lá de Sobradinho. Lançou um disco esse ano chamado Cabaça d'Água, que tá maravilhoso. E a gente vai ouvir uma música desse disco. Vamos lá? Vamos lá. A música chama-se... Histórias do Vento. Vamos lá, Marquinhos? Música Música O vento aqui sofrou, trouxe histórias de outros lugares O vento aqui me leu e levará minha história a outros mares Aonde o vento passa a ler O vento aqui leu tudo o que sei O vento aqui me leu e levará minha história a outros mares O vento aqui me leu e levará minha história a outros mares Vida sofrou, muita história pra viver Vida sofrou e se fez a própria história pra se ler O vento que bate dentro de cada ser É a vida que pulsa e que faz nascer É da boca do além Esse sopro que vem Faz da vida o arém Que histórias pra contar Música Vida sofrou, muita história pra viver Vida sofrou e se fez a própria história pra se ler O vento que bate dentro de cada ser É a vida que pulsa e que faz nascer É da boca do além Esse sopro que vem Faz da vida o arém Música 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 Alberto Salgado, Histórias do Vento, musicão, hein, Karina? Muito legal esse som, né? São os assos, muito mais. Cabaças d'água, o disco que lançou este ano, vale a pena, corre atrás, vai no Google, vai no YouTube, tá tudo lá. E quem quiser curtir esse som, domingão, lá no terraço, no sarau quente, com a participação dele, Alberto Salgado. 18h38, vamos agora com mais entrevista aqui no Deguste Cultura. Tá aí, gente, a gente tá aqui com a galera muito bacana, né? Vamos falar agora sobre pão e circo, sobre teatro, sobre ocupação de espaços. Uma galera muito bacana, né, Karina? É isso aí, o pessoal do coletivo Instrumento de Ver, tá aqui com a gente o Daniel Lacour, a Beatrice Martins e a Júlia Reni. Acertei? Acertei. Seja bem-vindo, tudo bom? Muito legal pra vocês aqui. Beatrice, fala pra gente desse projeto muito legal que vocês estão ocupando aí, lá na Cervejaria Criolina, né? Quarta-feira que vem tem mais uma edição do Pão e Circo. Fala como é que nasceu essa ideia, assim, de ir lá pra Cervejaria e levar todo esse astral do teatro, do circo, das intervenções e tal. Bom, a gente vai fazer agora a quarta edição do Pão e Circo. A gente fez abril, maio, junho e agora julho. Cada edição um convidado diferente ou alguns convidados diferentes e, assim, surgiu, assim, o projeto, um projeto assim, não surgiu do nada, né? Claro. A gente meio que faz uma junção, uma compilação, né, dos nossos processos, da nossa pesquisa já há 15 anos. Então, a gente resolveu, a gente chegou lá naquele espaço, aquele galpão, olhou pra cima, olhou pro lado e falou, não... Dá pra fazer tudo lá, né? Dá pra fazer tudo aqui. Dá pra trazer o circo aqui pra dentro, né, minha gente? Aí a gente ficou lá namorando lá o pessoal do Criolina e tal. E aí, enfim, aí é isso. Essa ideia da gente levar o circo lá pra aquele lugar, pra aquele espaço. Tem aéreos, tem acrobacia, tem dança, tem teatro. Tem teatro. É. Que eu gostei pra caramba, ri demais. Achei muito legal. O pessoal do Andan. Você falou que, bom, 15 anos, na verdade, então, é o coletivo Instrumento de Ver, né? Fala pra gente aí, Júlia ou Daniel, o que é esse coletivo Instrumento de Ver? O coletivo Instrumento de Ver, na verdade, é um monte de gente junto, que gosta de estar junto e pesquisando junto, né? Então, somos pessoas, artistas interessados em estéticas e pesquisas e processos parecidos. Isso que une a gente, no final das contas. O que sai disso, cada vez, é uma coisa. É um mistério, né? É uma surpresa. Porque a gente tem esse compromisso com estar trabalhando em cima do que move a gente mesmo, né? Enquanto artista, no processo criativo. E quantas pessoas fazem parte desse coletivo? É sempre difícil falar. Daniel, fala aí. Faça as contas aí, Daniel. É flutuante, assim. A gente é meio que... Depende do período do ano. As pessoas entram e saem. Exatamente. Alguns projetos agrupam certas pessoas, né? A gente tem o circo, principalmente, como uma base, assim, que eu acho que é o grupo que está mais junto. E, no processo, se encontrando mesmo, na sala de ensaio, é bem pelo circo, né? E aí, mas também tem outras pessoas que chegam para somar o Luiz na música, o Cícero no vídeo, né? Ou seja, as pessoas entram e saem do coletivo de acordo com o que está acontecendo. Mas, para este projeto que vai rolar aí, o Pão e Circo, são quantos artistas que estão aí à frente? Vocês têm uma ideia? Cinco. É, base de cinco. Artistas em cena, mais os convidados, que depende. Sim. Na primeira edição, fomos só nós mesmo, lançando um curta-metragem bem bacana, chamado Homem Banco. E aí, depois, teve alguns artistas daqui de Brasília. E, no terceiro, foi começar o Dandame, que é uma cabeçada, né? Era um urto, né? Foi gente pra caramba. Foi muito legal. Ou seja, essa é a quarta edição. Até a Xuxa apareceu por lá, né? Foi, que teve a Muxa. A Muxa, que deixou da Muxa. Como é que é isso, gente? Teve um programa de auditório com a Muxa. Muito bom. Muito engraçado. Exatamente. Achei muito legal essa interação que vocês fazem com o público e tal. E essa quarta edição, eu sei que está vindo gente também de fora e tal. Fala pra gente, quem está ouvindo a gente e assistindo a gente também pelo Facebook. Como é que está essa edição do Pão em Cico? Vai ser agora quarta-feira que vem, né? Dia 19. A partir do quê? Das 8 horas da noite? 7, 8, 7 horas na cervejaria. Começa às 19. Aí, a gente faz umas intervençõezinhas, mais lights e tal. E, a partir das 8, a gente pega a firma. Então, Júlia, fala pra gente. Essa próxima edição do Pão em Cico, o que vai rolar? Essa próxima edição do Pão em Cico, ela vem nessa pegada que foi o que motivou a gente a estar lá na cervejaria Carolina, que é ocupar, levar o circo para outros lugares, né? Não esperar que o público chegue aonde a gente estiver, mas ir até onde o público está. Mais ou menos foi essa a nossa motivação. E a pesquisa de encontro artístico mesmo, né? Por isso, a gente chamou esse pessoal que mora no Rio, que estão aqui de passagem e que tem a ligação com a cidade, né? Ou são brasileenses ou tem alguma ligação com a cidade, que a gente já conhece há um tempo, já troca há um tempo, para fazer esse processo dessa vez. Que é a Diana Bloch, o Edgar Ramos, que fazem parte do coletivo Nó de Gravata, que passaram por escolas na França, né? E no Rio de Janeiro também, e estão agora sediados no Rio. E a Isabela, que acabou de se formar também lá na Escola Nacional de Circo, também é daqui de Brasília. Que legal, hein? Prima da Maíra Oliveira, inclusive, do Esquadrão da Vida. E ela está aqui também, e a gente vai juntar esse pessoal para fazer uma pesquisa. Já estamos fazendo, né? Vamos fazer um mexidão e devorar todo mundo. Aliás, já é uma mexidão, né? Já é uma mexidão, a gente tem essa pegada antropofágica, né? E aí, Beatriz, você estava me falando que essa edição, o Daniel também pode falar que vai ser mais, assim, mais circo mesmo. Vai ter mais coisa de acrobacia e tal, pano, tecido e tal. Como é que está isso? É, todos têm. Todas as edições que a gente fez até agora têm bastante acrobacia ou dança e tal. A última vez foi mais teatral, né? Foi mais teatral, né? Teve um discurso mais forte, né? Mas, essa vez... Bom, sou eu que estou falando, que é bem mais acrobático, porque somos... Somos quantos? Seis, sete? Quatro, sete. É. Sete. Fazendo acrobacia. É, acho que não é nosso. Bom, ainda bem que vocês não estão lá trabalhando em algum escritório de estatística, né? Graças a Deus. Todas as vezes falam segura, a gente se confunde. É, gente, como vocês... Acho que a gente, todos aqui nessa mesa, a gente está falando a mesma língua. Né, Karina? Com certeza, não tem a maior dúvida disso. Agora, vamos lá. Pão e Circo, dia 19 de julho. Então, lá na Cervejaria Criolina. Esse espaço super bacana que a cidade recebe, trazendo uma programação cultural também muito. Show de bola. É um outro espaço muito bacana também na cidade, né? Que está rolando aí. E que tem tudo a ver com o circo, né? Sim, tem a ver com tudo. A Criolina é uma família, né? Eles têm... Eles são super multitarefas, multiartísticos, multidisciplinares. Eles estão em várias... Eles pegaram vários ramos, assim. Eles fazem tudo isso muito bem, né? E não ia ser diferente no espaço deles. O espaço deles é extremamente receptivo, acolhedor. Acho que quem já foi lá sente super bem, porque tem... Além desse ambiente acolhedor, tem a cerveja deliciosa, artesanal, os pães da Boulangerie. Então, assim, o público vai ser muito bem tratado. Olha, e quem não conhece, a Cervejaria Criolina fica lá no setor de Oficina Sul, né? Eu não sei o endereço direitinho, assim, mas é só colocar no Google Maps ali, que é rapidinho. Entra ali perto da Terra Cap, né? Isso, pode ser aquela entradinha. E tem uma empresa de ônibus, a Viplan. Entrou na Viplan, gente, não tem erro. A gente chegou lá, vai no final da rua, a primeira à direita já chega na Cervejaria Criolina. A gente tem um evento no Facebook, e lá tem a localização, como chegar. Então, dá pra... Dá pra chegar. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu conheço muita gente que tem muita vontade de aprender sobre circo, né? De fazer aula de acrobacia. Enfim, conheço muita gente que tem esse interesse. Vocês saberiam dar essa informação pra gente? Quem quer entrar pra essa área... É com eles mesmo. É pra vocês. Faz aula com a gente, né? A gente dá aula onde? A gente dá aula na UBT. Na Asa Norte, isso. Em Águas Claras também. Em Águas Claras também. Em Águas Claras e em Águas Claras, então. Tem uma escola de circo que o público pode procurar e fazer aulas. Na verdade, é um espaço de escalada, né? Escalada esportiva, assim. Mas que a gente dá aula lá também, assim. É um espaço de escalada. Que legal. Bom, porque tem a ver também, né? Você tem que a escalada... Eu imagino que é muito importante, né? Pra esse tipo de atividade, né? É um bom treino, né? De você treinar, né? É complemento. Sim, elas se relacionam muito bem, assim. É escalada, o circo, né? Principalmente o que a gente faz, que é a acrobacia aérea, né? Tem uma relação bem forte, assim, né? Apesar de ser... É um pouco diferente, né? Sim, sim. O circo tem uma busca... É uma outra busca, assim, né? Não, é totalmente diferente, né? Sim. É, acho que você também traz uma coisa também do teatro no circo. Que tem tudo a ver, né? Aliás, não tem separação, mas tem essa... As artes cênicas... Sem limite, né? UBT o quê? Hã? UBT. UBT. União Brasileira de Escalada? Não. Ai, gente, eu chutei, eu chutei. União Brasileira de Teatro. Eu não vou... Tem mais a ver, União Brasileira de Teatro. Eu sei o porquê... Eu sei o porquê da sigla, mas eu não vou contar aqui. Vai ficar uma surpresa. Ah, meu Deus! Ah, não sabe. Mas, então, coloca no nosso amigo Google, o UBT que vai achar. Tem um telefone. Fica dentro do clube Vizinhança da Asa Norte. Vizinhança da Asa Norte, na 604 Norte. Na L2 ali. Isso. Legal, então. Tá aí, ó. Quem tá afim de ter essa experiência bacana com a galera, só chega lá. E uma coisa que eu achei muito legal também, da vez que eu fui, é que tinha crianças lá. Então, acho que é legal a gente falar pra quem tá assistindo a gente que esse espetáculo do Pão em Circo também cabe também levar a criançada, né? Assim, pra ir lá, curtir e ver num espaço diferente, né, Júlia? Ele vai ter... Ele tem classificação indicativa livre e contribuição de ingresso espontânea, né? A gente não vai cobrar na porta, a gente vai cobrar durante o espetáculo. Passa o chapéu, passa a mala, né? Você tem uma mala, né, Júlia? Não é nem um chapéu, viu, gente? Essa vez é se pipoca. Só pra quem tá assistindo. Informação privilegiada. Isso. Muito legal. Bom, e aí, quem tá vendo a gente também, acho que passa pra quem tá ouvindo a gente, passa aí pra os nossos ouvintes, onde é que acham vocês, assim, e outros projetos que vocês estão... Aliás, eu tenho uma... E aproveitar, o Daniel falou que o pessoal do Sena Contemporânea também convidou vocês pra fazer parte da programação do Sena, né? É uma informação quente, recente. Que legal. É, a gente vai fazer agora em julho, em agosto a gente dá um descanso, porque é bem cansativo. E aí, em setembro, a gente faz um pão de círculo, 3 de setembro, né? 3 de setembro. É, já dentro da programação do Sena Contemporânea. Que maravilhoso. O Sena também sempre surpreende com a programação, trazendo coisas incríveis. Eles discutiram e convidaram vocês. Pô, foi um reconhecimento bem bacana, então, né? Ah, é. Onde encontrar a gente, né? Onde encontram vocês aí pelo mundo web? A gente tem uma página no Facebook, facebook.com.br instrumento de ver. Tem um perfil no Instagram também, instagram.com.br instrumento de ver. Tem um site, www.instrumento de ver.com. E, o que mais? Tem um e-mail que vai estar no site também, né? Que é instrumento de ver. Eu imagino que colocar no Google instrumento de ver já vem tudo lá. Vai ver várias coisas. Vai ver os nossos outros espetáculos, outras produções, outros projetos. Mas, é, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente já vai fechar aqui um acordo. Então, o nosso e-mail, você tem o nosso e-mail do degustecultura.gmail.com. Vocês aqui, quem está ouvindo a gente também, quem está vendo pelo Facebook, manda para a gente, para a gente divulgar aqui no programa o espetáculo que vocês vão apresentar, novos projetos, porque a gente curte muito. Falar mais de teatro, gente, porque o teatro é muito bacana. E o teatro é seco, mais ainda, né? Está bom? Combinado? Ótimo. Obrigada por receber a gente aqui. Sucesso para vocês, sucesso dia 19, mais sucesso ainda no Sena Contemporânea e voltem mais vezes. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado, gente. A gente que agradece. Faz um convite para os nossos ouvintes, então, Daniel, aí dia 19? Dia 19? Bom, é isso aí. Dia 19, lá na Cervejaria Criolina, Pão e Circo, quarta edição do Pão e Circo. Muito bem. Mexidão. Mexidão circense, o prato que vai ser servido lá. Legal, gente, muito bom conversar aí com a Beatriz, a Júlia, o Daniel, o pessoal do Instrumento de Ver, esse coletivo que tem feito um trabalho muito legal. E a gente vai estar sempre junto com vocês, tá? Obrigada. Valeu. Vamos seguir, gente? Agora são 18 horas. Daqui a pouquinho está acabando o programa, mas dá tempo de uma agenda, né? Vamos lá? Vamos de agenda? Vamos fazer uma agenda rapidinho aqui? Vamos lá. Mas eu queria falar uma coisa importante, Sartorella. Então fala. Eu tenho duas dicas legais. Olha só, a gente falou de cena contemporânea e eu lembrei que no cena contemporânea do ano passado eu assisti uma peça incrível chamada Caranguejo Overdrive. Uma peça que, assim, eu não sei nem explicar. Foi marcante e ela está de volta na cidade, na Caixa Cultural, até o dia 23 de julho, quinta, sexta e sábado, às 8 da noite, domingo, às 7 horas da noite. E essa peça, ela é ambientada no final do século XIX, tem como personagem central um soldado que lutou pelo Brasil contra o Paraguai. A drama se desenvolve aí quando ele retorna ao Rio de Janeiro e encontra a cidade numa profunda transformação. Então vale muito a pena acompanhar essa peça, que marca também aí os 10 anos daquela companhia, que é a companhia de teatro que está encabeçando o Caranguejo Overdrive. E a outra dica? E a outra dica é o Pluft, o Fantasinha Camarada. Esse é um clássico, né? Pois é, olha só, uma peça muito legal para crianças, jovens e adultos, que está rolando lá no Teatro Goldônia, da companhia Mundo Fantástico, trazendo a história aí desse fantasminha que dispensa apresentação, né, minha gente? Vai até o dia 29 de julho, sempre sábado e domingo, às 5 horas da tarde. Legal. A minha dica, então, Carina, para a gente já emendar com uma música, é... Hoje está acontecendo lá no Canteiro Central, o Espaço Cultural Canteiro Central, que tem tido muita coisa bacana. Aliás, salve, salve, Canteiro Central, muito bacana. Isso, o Pablo Feitosa, Ricardo Brasília, a galera que está agitando lá. A festa, que beleza, olha que beleza, no Canteiro Central, uma banda de São Paulo chamada Babulinas, que os caras são especialistas em tocar Tim Maia, Jorge Bem. Então, assim, você que quer curtir aquele balanço, aquele samba groove, aquele samba lanço, aquele funk do Tim Maia, hoje lá no Canteiro Central, e também com a discotecagem do DJ Marasquim, que também traz essa brasilidade aí nas picapes. E olha só, hein, os 100 primeiros que confirmarem presença na página do evento não pagam ingresso. Oba! Então, entra lá, vê como é que está. Deixa eu entrar aqui agora, peraí. Festa, que beleza, no Canteiro Central, gente. Procura aí no Face, entrou no evento, se inscreve. Os 100 primeiros não pagam ingresso. Legal, não é essa ideia? Achei massa. E já que a gente está falando de que beleza, vamos seguir com ele? Poxa, sexta-feira, a semana foi pesada, né, gente? Está sendo difícil, não está fácil, a gente sabe. Então, vamos com o Tim Maia, que beleza. Ufa, dá esse alívio aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O que beleza é sentir a natureza, ter certeza por onde vai e de onde vem. Que beleza é? Vida a pureza E sem medo distinguir o mal e o bem Ufa, 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 que beleza Que beleza Que beleza Saber seu nome Sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza conhecer o desencanto E terá tudo bem mais claro E terá tudo bem mais claro no escuro E terá tudo bem mais claro no escuro Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza E terá tudo bem mais claro no escuro E terá tudo bem mais claro no escuro Esse grande do síndico Tim Maia aqui, que beleza. Karina, deu pra dar uma relaxada, né? Não deu? Mas ainda agora, gente, ó, final de semana já tá, ó, com o pezinho ali, ó. Já até sexta-feira a gente sai daqui, já dá pra curtir. Mentira, eu tenho curso amanhã, domingo, vou trabalhar, a gente só fala. Tudo mentira, tudo mentira. Mas nosso programa, Karina, infelizmente, está chegando ao final. É isso aí, Karina, você tem suas coisas no final de semana, também tenho, segunda-feira vem, mas o bacana é que sexta-feira que vem a gente tá de volta aqui na Rádio Cultura fazendo... Eu não. Ah, você não, né, Karina? Aí você vai fazer carreira solo, é sua vez. Sua vez, que daí eu vou tirar uns diazinhos, gente. O Marcos Pinheiro tá falando que é vingança. É vingança, isso mesmo, gente. Mas depois eu tô de volta, tá bom? Legal. Mas eu estarei aqui, com certeza. Obrigado, gente, pela sua companhia, você que assistiu a gente pelo facebook.com.br.degusticultura, valeu aí. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que, olha só, hoje à noite tem o Curte 22, daqui a pouquinho, às 10 horas, a apresentação do Marcos Pinheiro, programa clássico de Brasília, de rock. Eles vão estar recebendo o Pedro Brante e o Ciro Marcondes pra falar sobre a feira Praça do Vinil, que acontece amanhã no Venâncio 2000, e vai ter além do vinil, uma galera expondo quadrinhos muito, muito bacana, gente. Estão lá, a partir das 14 horas, na Praça do Vinil, no Venâncio 2000, e também no Mundo Rock, logo após o Curte 22, vai ter uma homenagem ao grande Ian Kurtz, do Joy Division, porque ele estaria... É nascimento dele, né? Amanhã será o nascimento do Ian Kurtz, essa grande banda, esse grande cara que foi referência no rock mundial, e ontem foi dia mundial do rock. Dia mundial do rock. Então, curtam aí o Curte 22, às 22 horas, o Mundo Rock, aqui na sua Cultura FM. A gente fica por aqui, gente, valeu. Abraço mesmo. Boa semana, bom final de semana, aproveitem. Boas férias, viu? Obrigada. Valeu, gente, até a próxima. Tchau. Tchau.